Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Somos hoje chamados a discutir uma iniciativa legislativa sobre lobby, apresentada pelo Chega há mais de um ano e que agora agenda, na última hora, sabendo que caducará inexoravelmente daqui a uns dias. Para o PSD, a transparência nas relações entre eleitos e eleitores é essencial e base fundamental do Estado de Direito Democrático. Como afirmou, aliás, o Presidente do PSD, Luís Montenegro, na área do combate à corrupção, a exigência de transparência na vida pública, sendo que há muito tempo que a direcção do PSD reflete sobre a necessidade de fazer uma regulamentação de lobby em Portugal, prometendo que irá avancer com um projeto, bem como com uma nova tentativa de introduzir a criminalização do enriquecimento ilícito travada no passado pelo Tribunal Constitucional. O PSD há muito que está neste combate. E não o fazemos já porque esta legislatura será interrompida em muito poucos dias. O que o PSD não alinha é em golpes de teatro, como o que aqui hoje está a acontecer neste debate. Para nós, a transparência é demasiado importante para fazer de conta que se faz sem verdadeira intenção de fazer. Para golpes de teatro, não contem connosco. Para regular o lobby de forma séria diremos presente, senhoras e senhores deputados. Mas temos hoje de nos interrogar todos o porquê de hoje estarmos a ter este debate, de quem é a verdadeira responsabilidade do país ter chegado a este estado de suspeição em que se confunde ética, política, interesses e até corrupção. A velha máxima da mulher de César, não basta ser séria, tem de parecer séria, é hoje mais experimente do que nunca. Senhoras e senhores deputados, o PS é o verdadeiro responsável por hoje estarmos a ter este debate e termos o país com uma percepção de corrupção, que é esta graça de forma generalizada, especialmente na classe política, e que alimenta todos os dias os mais elementares populismos. Qual caixa de Pandora, os governos do PS brindaram o país com caso atrás de casos. Ao da Ministra da Coesão Territorial, Ana Brunhosa, seguiu-se o Ministro da Saúde, Miguel Pizarro, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, João Cabrinho, o Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, atual secretário-geral do partido, e seguiu-se o seu sucessor no mesmo ministério, João Galamba, para já não falar de secretarias de Estado. Como se não bastasse, ainda temos confusões e trapalhadas que vão desde anunciar três aeroportos num dia, para voltar atrás no dia seguinte, acordos de despedimento por WhatsApp, cenas dignas de um qualquer filme de classe B no Ministério das Infraestruturas, titulado pelo tão indignado João Galamba, um caso a seguir ao outro. António Costa, descuidado no mantra à política o que é da política, à justiça o que é da justiça, tudo ignorou. E quando parecia que não podia ser pior, fomos confrontados com buscas na residência oficial do primeiro-ministro, cujo chefe de gabinete guardava, imagine-se, mais de 75 mil euros em livros e caixas de vinho, um fartar de vilanagem. Parece que este governo se esqueceu, ou fingiu esquecer-se, que a ética e a justiça não são a mesma coisa, que não se pode confundir responsabilidade política com responsabilidade criminal. Razão? Porque se impõem limites para a realização de negócios constitulares de cargos políticos com o Estado, é porque podem representar negócios consigo mesmo. E essa razão mostra bem que é imprescindível criar limites e fronteiras legais do que se pode e de não que se pode fazer. É uma exigência de responsabilização política. É uma obrigação de transparência. Ó Sra. Deputada, permita-me um bocadinho. Sra. Deputado João Galamba, convinha que se comportasse adequadamente. A sua colega está a intervir. Obrigada, Sra. Presidente. Eu devo-lhe referir que pacientemente ouvi a sua primeira interpolação, a segunda e até a terceira. A V. Exª saiu e até pensei que fosse moderar-se, tranquilizar-se, mas não, regressou com o mesmo afã. Portanto, peço-lhe que esteja tranquilo, ouça à sua colega e, no fim, se não estiver de acordo ou tiver uma questão a colocar, faça favor de fazer uma interpolação à mesa ou então uma pergunta à Sra. Deputada. Obrigada, Sra. Presidente. Realmente hoje tivemos mais uma sequela de uma qualquer cena de um filme de classe B ou C, de que o Sr. Deputado está habituado a ser protagonista. Mas é uma obrigação de transparência que se exige que o membro do Governo o faça espontaneamente, porque é insuportável a suspeita. É evidente que o Governo sabe disso e, como sabe tudo isso, é evidente que tenta, intencionalmente, tirar areia para os olhos das pessoas. E hoje tivemos mais um passo ao nos anunciar que, à última das últimas horas, quer regular o lobby, coisa que não fez, como a maioria absoluta de cerca de dois anos. Uma pressura política lamentável e censurável e que em nada contribui para a dignificação da classe política, que alimenta populismos e que torna imprescindível que se avance para a relação do lobby no início da próxima legislatura, conforme de acabar com este ambiente de opacidade que sufoca e põe em perigo a própria democracia. Não sendo a regulamentação do lobby, o alfa e o ômega, que vai resolver todos os problemas, designadamente os problemas relacionados com a corrupção, é um passo muito importante num aspecto fundamental da atividade política, que é a transparência, desde logo porque se delimita o que é lobbying. Por outro lado, regulamenta-se a representação legítima. Claro que não estamos a falar de representação ilegítima. Essa escapa a este controlo cabe no domínio de combate à corrupção e que tem que ser combatida, obviamente, mas não em sede de lobby. Aqui estamos a falar das entidades que legitimamente representam interesses em função da sua natureza, em função da sua atividade e que ficam desde logo sujeitas à integração num registro de transparência que permite saber quem são os seus membros, os seus sócios, quais são os seus clientes e, portanto, quem é que representam, permitindo saber qual é a sua atividade. Como é evidente, a partir deste registro, a partir do momento em que sabemos quem são essas entidades, e com quem é que os poderes políticos reúnem, podemos também saber com quem é que falam e do que falam. Só assim podemos combater a suspeita, que não raras vezes é lançada, de que se legisla para satisfazer certos interesses. E isso tem de acabar. Num processo legislativo, por exemplo, sabemos quais as entidades que representam um interesse, ou são lobistas, com quem é que falaram, sobre o que é que falaram, quando é que falaram, o que dá obviamente transparência ao processo legislativo. O PSD estará onde sempre esteve, na linha da frente, na luta contra a corrupção, na exigência de transparência na vida pública e na necessidade de termos menos burocracia, porque a burocracia é efetivamente o terreno predileto para haver fenómenos desviantes e fenómenos de corrupção. Nós vamos travar essa luta com propostas para ter uma regulamentação de lobby em Portugal. O PSD não será cúmplice desta ideia de uma certa impunidade para dirigentes políticos, como se as leis não lhes fossem aplicadas, com que nos vemos frequentemente confrontados fruto dos casos e casinhos gerados por este Governo. O PSD estará na linha da frente no combate a esta opacidade, que vai minando as nossas instituições e democracia, pognando pela ética e transparência na vida política. Só assim podemos voltar a unir Portugal. Disse.